Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira, né Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. A gente começa com novidades, no caso, Marielle Franco. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público cumprem hoje cinco mandados de prisão envolvendo aí desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, os crimes que ocorreram em março do ano passado. Um dos alvos já está preso, na verdade, lá em Porto Velho, Penitenciária Federal, é o policial reformado Rony Lessa, acusado de participação no crime. Hoje, mais quatro alvos também, um deles, a mulher dele, Elaine Lessa, o irmão dela, Bruno Figueiredo e outros dois amigos aí da família, eles são acusados de ocultar as armas, várias armas, mas entre elas uma arma usada no crime, uma submetralhadora que teria sido jogada ao mar nas Ilhas Tijucas, no local próximo às Ilhas Tijucas, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente está acompanhando tudo e você acompanha passo a passo as novidades no portal estadão.com.br. E o pacote anticrime, que era uma das prioridades do governo Bolsonaro, desde o início da gestão, encabeçada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não deslanchou. Na verdade, vem sofrendo críticas, derrotas no grupo de trabalho lá na Câmara, mas hoje recebe um reforço. O lançamento de uma campanha publicitária, mais de 10 milhões de reais investidos, numa cerimônia, inclusive, que conta com o presidente Bolsonaro nesta quinta-feira. Essa campanha já foi adiada algumas vezes por conta, inclusive, da relação entre os dois, que era um pouco mais próxima ou era um pouquinho mais distanciada. A ideia é falar com a opinião pública para aproximar, para receber melhor esse pacote anticrime e também com parlamentares, para que as coisas fiquem mais fáceis de se promover um avanço desse assunto lá no Congresso Nacional. A gente acompanha. Outro destaque é a reforma da Previdência. Foi concluída a votação em primeiro turno no Senado, mas agora o governo trabalha para evitar mais perdas em relação ao que já foi aprovado. Montou até uma espécie de uma força-tarefa com técnicos do próprio Ministério da Economia e parlamentares para tentar fazer com que no segundo turno não se perca mais. Já se perdeu, nas contas do governo, 76 bilhões, uma quantia de 76 bilhões de reais, com mudanças na regra para o pagamento de abono salarial. Agora, comparando do que foi aprovado na Câmara para o Senado, as perdas chegam a 133 bilhões em 10 anos. Então, a economia ficou, nesse momento, em 800 bilhões em 10 anos. Mas o Ministério da Economia está temendo perder mais. Lembrando que os senadores estão pedindo aí recursos do pré-sal para os estados, também emendas parlamentares e até a Irmã Dulce entrou na reforma da Previdência. A votação prevista para o dia 10 pode não ocorrer porque o Senado vai ter uma comitiva, 10 a 15 senadores participando da canonização de Irmã Dulce lá no Vaticano, que vai ser no dia 13 de outubro, um domingo. Ainda falando sobre números, um em cada quatro imóveis funcionais do governo está vago gerando custos, né? Com manutenção, segurança privada, enfim. Que é nosso dinheiro. Só esse ano, um milhão de reais foram gastos para pagar essas contas, né? Um levantamento, inclusive, do Estadão teve acesso a 100 imóveis que já estão para venda, tentando, né? Compensar esses custos que eu, você, o Heysen, está todo mundo pagando. No esporte, destaque para a primeira semifinal da Libertadores, entre Grêmio e Flamengo, jogo de ida. Um a um, Flamengo dominou boa parte do jogo, abriu o placar com o Bruno Henrique, mas o Grêmio lá no finalzinho empatou com o PP. Mas está em discussão o VAR também. Logo no primeiro tempo, dois gols do Flamengo foram anulados. Segundo a reportagem do Estadão, o VAR agiu certo. Mas hoje tem enquete aí no portal para você votar lá se você aprova ou não o VAR até agora, como ele vem sendo usado aí nas competições. Aqui tem no Campeonato Brasileiro, tem na Libertadores também. A gente traz tudo sobre esse jogo e tem outra discussão, o Fair Play também. O Filipe Luiz estava caído ali no momento em que o Grêmio continua a jogada e fez o gol de empate. Filipe Luiz, que quando chegou ao Brasil, vindo da Europa, jogou a maior parte da carreira na Europa, falou que aqui no Brasil o pessoal cai muito, tenta enganar o árbitro e cai muito, é outra discussão também. Participe lá no portal estadão.com.br. Vamos falar também sobre um grande ator brasileiro, o Tarcísio Meira, que está de volta aos palcos. Ele interpreta a Ray Lier, que é um dos mais complicados, mais difíceis personagens de William Shakespeare. Ele volta em O Camareiro, agora para o Teatro FAP aqui em São Paulo, numa segunda temporada, porque a primeira foi em 2015 e ele recebeu um prêmio Shell por essa atuação. Agora ele volta também como produtor, o Tarcísio Meira está fazendo 84 anos agora no sábado e já interpretou mais de 50 papéis na TV, minisséries, no teatro. E a gente agora tem uma reportagem especial no Caderno 2 falando sobre essa parceria de novo nos palcos com o Ray Lier e Tarcísio Meira. Muito bem, aí estão os destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira, estes e outros assuntos ao longo do dia para você acompanhar com a gente. Ótima quinta para você. Até amanhã. Até amanhã.